Conservar sementes e garantir segurança alimentar para as futuras gerações. A repórter Mara Kenup foi conhecer o maior banco de sementes do Brasil e da América Latina e um dos maiores do mundo, com mais de 120 mil amostras de cerca de 600 espécies. Sementes de milho e de arroz, armazenadas no Banco Global de Semente de Svalbard, na Noruega, a 20 graus abaixo de zero. Guardar essas espécies brasileiras no maior banco de sementes do mundo é garantia de segurança alimentar. Essa é uma preocupação antiga da humanidade e a Embrapa, como instituição que trabalha nessa área, tem essa missão no nosso país, de preservar essas sementes. O Banco Global de Sementes, na Noruega, recebeu 264 amostras de milho e 540 de arroz, enviadas daqui do Brasil pela Embrapa. As sementes vão ficar armazenadas por lá pelo tempo que for necessário. A gente espera que para sempre, né? De preferência que elas nunca sejam usadas. Mas, se caso precisar, elas vão estar lá como garantia da alimentação dos povos. No Brasil, a caixa forte de conservação de sementes fica aqui. Na Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia. É o maior banco de sementes do país e da América Latina e conserva sementes a 20 graus, abaixo de zero. Atualmente, o Banco Genético Vegetal tem armazenadas 120 mil amostras de cerca de 680 espécies. Por este laboratório, passa toda a coleção de base das sementes do país. São 50 pesquisadores que se dedicam exclusivamente ao processo de armazenagem. O material chega assim, em pequenos pacotes. As sementes são conferidas, analisadas e depois desidratadas. Após esse processo, recebem um registro de origem e são armazenadas em envelopes de alumínio. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma amostra de milho que chegou em 1988 aqui. Então, são 24 anos que essa amostra está congelada e com uma germinação muito boa. Nós estamos avaliando esse material. Quando a gente detecta que o material perde um pouco a sua viabilidade, a gente encamina uma amostra para Embrapa Milissorgo, lá em Sete Lagoas. Eles plantam novamente e devolvem o material com melhor qualidade para ser novamente armazenado. Em breve, um novo banco genético da Embrapa vai ser inaugurado em Brasília. Com uma área de 2 mil metros quadrados, vai ter capacidade para armazenar 750 mil amostras de sementes. É alimento garantido para várias gerações. É um dos grandes bancos, talvez o maior da América Latina. E vai permitir com que a gente estruture a conservação de sementes no nosso país. Não só as sementes que hoje estão na Embrapa, também das universidades, empresas estaduais. Ou seja, será o nosso Svalbard, o Banco Brasileiro de Sementes, que também vai estocar, além das sementes, vai estocar também micro-organismos e células animais. E vai permitir com que a gente estrutura a conservação de sementes no nosso país sementes no nosso país. E vai permitir com que a gente estrutura a conservação de sementes no nosso país.